Ali está! Consegue vê-la, Kratos! Nas trevas, as chamas da esperança libertar-nos-ão! Só te pegar a energia, porque eu acho que agora é que vai vir o safado lá do escorpião, né? É onde eu pôr aqui o padrão dessa porcaria que vai ser chato, hein? Vai quebrei aqui as patinhas-bossa dele, hein? Quebra! Ah, não deu, mano! O jogo, o jogo! Olha a ideia! Que bug foi esse, mano? Que bug foi esse? Esse campeão safado, mano! Ah, vai tomar na cara, irmão! Nossa, nunca perdi, velho! Não está dando, não, velho! Alguns momentos depois... Olha o filha da puta, não sai, mano! Ele está preso no escorpião, mano! Chatão, velho! Quebra essa porra, mano! Isso é louco, mano! Ainda tem essa safadeza aqui, essa putaria! Ai! Não posso errar essa porcaria! Nossa, é muito forte! Ah, não! Não era combo de botão, não? Vai dar mundo, mano! Nossa, que escorpião chato, velho! Passamos! Depois de morrer, 10 ou 20 vezes em seguida, passamos, velho! Ih, agora que é a parte chata, mano! Nossa, essa parte aqui, mano, é uma parte... Sei a louco, que eu me lembro direto, velho! Como eu falo de God of War 3! Cadê a arpia? Você pegou a arpia ou não? Morri! Caralho, mano! Chegamos na Pandora! Pandora, mó carinha de rato! Essa parte aqui dela é chata! Ajuda, mano! Vou porra! Vai uma doidona! Foi! Primeira parte já era! Agora é a parte da água, né? Nossa! Isso aqui é chato, mano! Kratos! Kratos! Vai, doidão! Kratos! Ajuda-me! Ajuda-me! Cala a boca! O Kratos! Vai, esse... Ela é doideira, tá? Aham! Porra, velho! Que mentira, mano! Eu tô jogando pra trás, analógico, pô! Ih, merda, mano! Fala a boca! Ela tá enchendo o saco, chão! Do porro! Mas sim! Aham! Salve, salve, John! Muito boa noite! Essa é bem-vinda live, mano! Vamos aqui na jogatina aqui do... Aham! Então ele é... Aham! Tá jogatina no gol de três! Tentando salvar a safada da... Da Pandora! Matando a nojenta ali! Matei ela! Não, matei, matei, matei! Matei, matei não! Matei não! Matei não! Achei que tinha matado ela, mano! Cretus! Aham! Hefesto fez o que qualquer pai faria. Por que eu é filha? Essa voz do Cleitinho tá como, hein? Perfeita! Eita bagunça, hein? Aí, uma vagabunda já vai cair ali. Peraí, 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 peraí! Esses raparigas aqui é fora, mano. Olha isso! Eu preciso matar essa safada aqui, mano. Senão... Vai me atrapalhar muito. Mano, como é que eu matei essa safada aqui, velho? Eu esqueci. Ah, para, mano! Peraí! Rapaz, tá certo! Rapaz! Sai daqui, essa rapariga! Falta só essas vaginas! O que é isso? Mano, não vai acabar, não? Não vai acabar isso aqui, não, velho? Ah, mano, eu não sei matar essas bonecas. Esqueci como é que eu faço para elas aparecerem. É o bagulho do Helios. É o bagulho do Helios. Mano, eu não estou entendendo que pauleira é essa, velho. Caralho, é muito boneco. Mano, é muito boneco aqui, velho. Seis horas e meia depois. Pô, chato essa safada aqui, hein? Meu Deus! Não para de dropar. Vamos lá, tentar matar essa bosta aqui. Ela nem bate, mano. Ela nem bate, mano. Não começa a bater, mano. Que mentira! Finalzinho, ela começa a bater, mano. Nada a ver. Dois mil anos depois. Nossa, que partinha horrível! Nossa, mano, finalmente! Essa parte aqui foi... Meu Deus, hein? Nossa! Mas passamos. É, agora a gente vai... Voar na safadeza. Tomei na cara. Oi! Horrível a fisca daqui de mexer, mano. Não! Caraca, mano. Toma! Mais uma morra, hein? Isso! Caraca, meti um cocão. Hum, meu sanguinho está pouco, hein? Ah, é mentira, hein? Toma! Olha o sangão que eu perdi, velho! Ah! Mesmo lugar, o idiota bateu, velho. Olha isso! Você é da manga! Não manda jogar joguinho de celular, não, mano. Ainda mais com... Ainda mais com... Essa gameplay aqui. Ah, de novo! Só bato aqui nessa parte, mano. Que parte safada, velho! Por que não me deixa pro outro lado? Que safadeza, hein, mano? Sai, 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 sai! Tomei! Aê, agora foi gameplay, hein? GG. Sempre aqui, mano. É sempre ali, velho. Agora fodeu, hein? Agora é velocidade! Aí, ó. Morri ali. Caralho, mano. Só porra, velho. Como é que eu passo ali? Como é que eu passo aquela parte ali? Acabou, mano. Rápido pra caramba. Ali por cima, ali. Por cima. Ah, porra! Passou perto, velho. Ó, difícil, mano. O jogo é mais difícil que bater nos inimigos aqui. Fila da rua, ele não vai pro outro lado, mano. Aquela parte ali de passar por debaixo aqui é chato pra caramba. É foda, mano. É jogabilidade lixo. Essa parte aqui, mano. Muito lixo. Sobe! Vem, 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 vem. Porra, velho. Olha isso! Lamenta! A 200 por hora o Clintinho tá, velho. Eita, no finalzinho, mano. Que merda, velho. Começou a palera, hein? É só ir reto, só ir reto. Daê! Bagassa, me ferrando todo, mas passei. Passei nada, velho. Passei nada. Achei que já tinha ceninha. É foda, é foda. Não, vim, mano. Que merda, velho. Cê é louco. A porra. É rápido. Demais. E aí, fodeu. Fodeu que eu não decorei nada aqui, mano. Já tava bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Aqui é foda, mano. É muito foda, velho. Pior parte do jogo. Três semanas depois... Oi. Ó, esquivando ali. Foda-se. Que isso? Passei! Puta que pariu. Olha isso! Passando. Oh, fila da puta! Que merda, mano. Não chega no final, não, mano, desse jogo, não? Dessa porca de corrente? Infinita, mano. Uma eternidade depois... Boa, mano. Boa, mano. Gameplay é lixo. Essa gameplay aqui é lixo. Jogabilidade é um cocô, mano. Nessa parte aqui. Passando essa bosta finalmente, mano? Você é louco. Mas demora ainda? Vou tirar muito controle. Vai dar alguma merda aqui, velho. É infinito isso, é? Nossa, horrível. Corriu umas 30 vezes agora, você é louco. Mais tarde. Ih, mano. Ih, mano. Ah, não, velho. Essa parte não, mano. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Aqui é um mundo pra caceta, velho. Calma, filho. Vou morrer. Essa parte é aquela nojenta. Olha lá. E é Cleitinho, não é Kratos, não. Bora lá pra cena mais icônica do Cleitinho. Ah, rapariga ali, com cara de rato. Ali está. Consegue vê-la, Kratos. Nas trevas, as chamas da esperança libertar-nosão. Pandora, não. Pandora. Porque estou aqui. Foi pra isto que tu me trouxeste cá. Eu encontrarei outra forma. Não, Kratos. Não existe outra forma. Solta-me. Não, criança. Não sou uma criança. Estás a magoar-me. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom. Solta-me, rapariga, vinhos. Isso é muito bom, mano. Ah, essa corridinha dele é engraçada, né, mano? Toco, 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 toco. Então os caras não colocam os vinhos pra ser jogado nesse jogo, né, velho? Desci toda hora, né, com os vinhos, esse good aqui. Não erra. Toma, 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 toma. Você consegue tomar? Pena, 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 penga, penga. Pegue na minha pomba. Caraca. Esse pedido em Portugal está bravo, hein? Ô, louco. Se tivesse a versão de gol de três pra vencer, com certeza os caras iriam fazer a modificação de jogar com Zeus. Olha aí, então quem chegou na safadeza da graça. Calma aí, espera que ele chegar, mano, ô, pô. Ô, para, mano. Clones da sombra é a mais, hein? Ó, deixa eu botar, deixa eu botar. Caralho, mano, olha isso, chat. Caralho, muitos, mano. Aê. Vai, vagabundo, você vai morrer. Lixo. Safado. Vai matar esse... Eu vou te empurrar lá pro meio. Tu quer sangue? Tu quer sangue? Tu quer sangue? Tamo chegando, tamo chegando. Caralho, tô começando a lembrar da rapariga. Tô começando a lembrar da rapariga. Fica da risada, mano. Tu ri. Solta a rapariga. Zeus. A H é lá fora, tá ligado? Os dois lá dentro brigando no corpo dela. A H é lá fora e em cima da montanha assim, ó. Doideira. Geramos no modo difícil. O poder do Brasil é um julgadinho no sentido da rapariga. Desculpe, eu toupo. A H é lá fora e doido de atoávila.